Olá, aqui é Regis Laine Rosa e pelos próximos minutos eu vou conduzir você na oração mais poderosa de todos os tempos. Comece a sua oração inspirando profundamente. Inspire o ar com muita suavidade e tranquilidade. Inspire bem profundo. E solte todo o ar. Mesmo que qualquer pensamento ou preocupação surgir na sua mente, apenas se concentre na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai, num ciclo contínuo. Não queira nada, não pense em nada, apenas siga se concentrando na sua respiração, que deve ser profunda e suave. Profunda a ponto de você sentir o seu peito se expandindo, as escápulas se abrindo e o seu tórax crescendo. Sinta que todo o seu corpo recebe esse fluxo abençoado de uma respiração renovada. Faça pelo menos uns 10 ciclos de respiração profunda desta forma, sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai com consciência. Mais uma vez, respira bem profundo. Resolte o ar. Continue concentrado na sua respiração. Nesse estado de paz e tranquilidade que já começa a tomar conta de você, eleve o seu pensamento às coisas boas que a vida já lhe deu. Mesmo qualquer pessoa em situação difícil, de dor, de doença, de fracasso, mesmo uma pessoa assim, tem muito o que agradecer. Não há nesse mundo uma pessoa sequer que não tenha motivos para agradecer demais. E as coisas que não vão bem, não interessam agora. Agora, você precisa apenas se lembrar de quantas bênçãos tem nesta vida. Aqui, agora. Basta que você olhe um pouquinho para o seu passado e veja quantas bênçãos você já recebeu. A sua vida, talvez a sua família, talvez a sua cidade, talvez os animais de estimação. As pessoas ao seu redor, os seus amigos, o seu alimento, o seu banho diário e tantas bênçãos que você tem para agradecer. Nesse instante, mergulhe nessa sintonia, esqueça tudo e concentre-se apenas nas coisas boas que você tem. Neste momento, aqui e agora, entre nesse estado de paz. Sinta que quando você se concentra nas coisas boas que você já conquistou, nas coisas boas que a vida já lhe deu, que você já vivenciou, você vai se expandindo de dentro para fora em um estado de paz, alegria e gratidão. O sentimento de conexão com o todo toma conta de você, porque nesse instante, você também está em conexão com as bênçãos do universo. Ao sentir essa paz, tranquilidade e alegria, simplesmente intencione a força dessa oração. Deseje que esta energia que se forma, no aqui e no agora, seja direcionada a todas as pessoas desse mundo. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas, conhecidas ou desconhecidas. Intencione que a luz dessa energia que você projeta agora, seja enviada a todas as pessoas que rezam neste mundo. E não importa se elas estão rezando agora ou em outros horários, não importa. Não importa se elas são de uma ou de outra religião. Apenas mentalize pessoas, sem querer entender o porquê. Mentalize essas pessoas e deseje que a luz dessa energia seja enviada para todas elas, em todos os lugares do mundo. Sinta que quando você intenciona que a luz da sua oração encontre todas essas pessoas, A sua própria energia se expande, porque ela passa a fazer parte de um grande circuito de forças muito maiores. Essas são forças balsâmicas carregadas de amor e de bem-aventurança. Então, simplesmente e objetivamente, deseje que a luz dessa sua intenção positiva e de gratidão, Encontre todas as pessoas do mundo que rezam, que fazem preces, que se conectam com o benefício da oração. Sinta um grande circuito e sinta a sua força também ficando maior e ilimitada. Ao fazer parte desta força ilimitada, concentre-se em intencionar que a luz dessa conexão seja enviada para todas as causas do mundo Que você simplesmente quer desejar que recebam mais força, mais luz, mais energia. Emane a intenção que a luz dessa conexão seja enviada a todos os hospitais, hospitais psiquiátricos, Hospitais de todos os tipos, onde se encontram leitos, doenças, pessoas em sofrimento, Sejam hospitais aqui do plano físico ou do plano espiritual. Que a luz dessa conexão seja enviada a todas as penitenciárias, casas de detenção, presídio e que possa iluminar a mente e os corações e os sentimentos de todas as pessoas que estejam lá. Que essa luz ilumine todos os líderes do nosso mundo, em todas as áreas da vida, sociais, políticas ou religiosas. Que a luz dessa oração ilumine todas as pessoas que trabalham com a saúde e com a ajuda ao próximo, como os médicos, terapeutas, enfermeiros. Que a luz dessa conexão seja enviada a todos os bombeiros, policiais e pessoas que trabalham para a comunidade. Que a luz dessa oração seja enviada a todas as áreas de guerra, de conflito e de desentendimento, levando amor, paz e tranquilidade. Que a luz dessa conexão seja enviada a todas as pessoas que sofrem, envolvidas nos mais diversos vícios e dores. Que a luz dessa conexão seja enviada a todos os orfanatos, creches e casas de caridade, que trabalham auxiliando o próximo, além de todos os moradores de rua. Direcione essa energia a todas as pessoas que estão com o coração aberto para receber essa luz. E que essa luz também seja enviada a todos aqueles que nasceram no dia de hoje e todos aqueles que partiram para o plano espiritual no dia de hoje. Que a luz dessa oração seja enviada a todos os nossos antepassados, a todos os nossos parentes que já partiram para o plano espiritual. E também a todos aqueles que estão presentes ao nosso lado, nesta vida, nesta encarnação. Que essa luz seja enviada a todos os nossos amigos e também a todos os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. E que a luz dessa oração seja enviada a todos os nossos projetos pessoais. Que essa luz seja enviada a todos os nossos desejos pessoais de crescimento, de prosperidade, de saúde, de alegria, de abundância e de paz interior. E nesse momento, basta que você pense na situação ou no projeto de vida que você quer ver crescendo, se desenvolvendo, aflorando, ganhando vida. Que a luz dessa oração seja enviada a todos os nossos antepassados. Que a luz dessa conexão atue sobre isso. E agora fique alguns instantes pensando no seu desejo, no seu projeto, no seu pedido. Enquanto faz mais algumas respirações suaves e profundas. Continua inspirando profundamente. Solte todo o ar. E que a luz dessa conexão também possa atuar em nome de todos aqueles que você acha que precisam de ajuda. Imagine que uma linda luz de proteção e de bênção está atuando nas pessoas e situações que você deseja ajudar. Que essa luz também atue sobre os animais e sobre os ambientes que você visualizar. E que a luz dessa conexão lhe mostre o caminho a ser seguido. Uma jornada de luz, paz, bem-aventurança, amor e crescimento. Porque assim seja e sempre será. Porque assim já é. Gratidão. Que essa luz.